Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também, tá? Gente, eu estou chegando com mais um vídeo para o canal e hoje eu quero fazer junto com vocês essa bonequinha pernuda, olha só, que fofa, né? Para decorar e olha a leg da mocinha. E aí, eu vou mostrar para vocês todos os materiais que eu usei para fazer essa bonequinha, tá? Vocês podem fazer ela do jeitinho que vocês quiserem, aqui é velcro, tá gente? E eu quero falar para vocês, essa daqui eu embuti as perninhas, tá? Porém, vai ficar, ia ficar muito difícil para vocês, porém, eu tenho um vídeo no canal onde eu ensino a fazer embutido. Então, dessa vez aqui, eu vou mostrar para vocês como embutir só os bracinhos e a perninha tem outra forma de vocês fazerem para ficar legal também, sem precisar vocês sofrerem tanto para embutir a perna, porque além de ser grande, para quem não sabe, está iniciando, é difícil mesmo, tá? Até para a gente que tem mais experiência, acha difícil, tá? Então, aqui ó, eu coloquei um velcro, certo? Onde você pode fazer, criar, né? Criar e fazer tudo o que vocês quiserem aí com a bonequinha, porém, essa outra que eu vou ensinar vocês, eu vou fazer, não vou colocar velcro, eu vou fazer com que vocês trabalhem com ela, a criança brinque com ela, amarrando a mão aqui, né? Por isso ela vai ter um braço longo. Eu quero que vocês fiquem comigo para assistir o vídeo. Eu fiz essa aqui, gente, eu coloquei o velcro, porém, quando vocês forem colocar velcro aqui na mãozinha, vocês colocam daquele velcro mais grosso, tá? Porque dá mais segurança aqui na bonequinha. Olha só como ela ficou linda, né? Olha, que fofinha, né? E esse molde aí eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo em PDF, tá? Aí eu fiz essa e fiz essa outra. Eu gostei tanto da ideia, né? Que fiz outra, gente. Só que essa aqui eu colei, tá? Mas isso, ó, pode tirar e colocar uma perninha assim e criar, né? Olha como ela fica charmosa. Eu amei. Então, eu vou mostrar aqui tudo que eu usei para fazer essas bonequinhas, tá? Então, meninas, olha, o que vocês vão precisar para fazer as leg delas, ó, eu comprei esses tecidos, assim, eu fiz uma malha, sabe? Eu tô esquecido o nome. Não sei. Se vocês me perguntarem aí na descrição, não vou saber responder, tá? Olha, eu comprei esse tecidozinho, cheguei no comércio, fui comprar malha para fazer boneca e achei, eu tive logo uma ideia, né? Aí eu comprei esse aqui, que é esse que eu vou ensinar para vocês. Esse que tá aqui pronto, né? Que é essa malhazinha. Eu não sei que malha é essa, gente, tá? E a malha de algodão, fio 30, que eu vou usar, né? Para fazer ela. E aqui é o tricoline, que é o corpinho, tricoline. Para fazer os sapatinhos, eu usei essas duas malha, malha mesmo. Eu usei essa e essa aqui, a preta, tá? Que exatamente é essa aqui, ó. Olha. E essa boneca, gente, é bem vendável. Presta para a criança brincar, decorar quarto, tá? Então, a gente vai usar essas malhas aí, né? E a gente vai para a máquina, tá? E eu vou usar também a lã, tá? Para fazer o cabelinho. E eu enrolei aqui, gente, nesse caderno mesmo. Enrolei 70 voltas, tá? Nesse caderninho, certo? Tudo que eu acho, que eu encontro, eu aproveito aí para fazer os cabelinhos das bonecas, tá certo? Então, a gente vai para a máquina, mas antes de ir para a máquina, eu tenho aqui, ó, uns beijinhos para mandar, né? Aliás, eu quero mandar, ó, um beijo muito especial para todas vocês aí que gostam do meu trabalho, que assistem meus vídeos. Gratidão! Eu só tenho que agradecer a vocês aí as visualizações, tá, gente? E os comentários aí, né? E também quero mandar um beijo muito especial para uma amiga minha, né? Que compra os meus trabalhos, que confia no meu trabalho. É... Dona Helena, que mora aqui, ó, na minha cidade, em minha conterrânea, ó. Um beijo, viu, Dona Helena? Obrigada pela confiança no meu trabalho. Deus abençoe. E também, gente, eu quero falar para vocês que tem um canal maravilhoso, que é o canal da Valéria Matos Cacau. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo do canal dela, muito legal. Ela faz artesanato também, gente. Ela faz almofada de perninha, muito linda. É cada trabalho lindo. Eu não... Falando assim, fica até difícil de eu falar. Só vocês indo lá no canal dela conferir. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela, tá? Vocês vão lá, vejam lá, dê uma força para ela. Sem contar que vocês vão aprender bastante coisas no canal dela, tá? Então, vamos assistir o vídeo. Também quero pedir a vocês que estão chegando agora, não esquece de se inscrever e ativar aquele sininho de notificação. E o mais importante, deixar o like e compartilhar os vídeos, tá? Gratidão mesmo. Muito obrigada. Então, vamos assistir o vídeo. Então, meninas, olha. Aqui eu já tenho uma perninha pronta e vou fazer a outra junto com vocês, tá? Então, essa perninha tem... Tem sobrando que a gente tem que deixar, então eu vou só contar daqui, ó. 41 centímetros. 40 centímetros mesmo, vai. E o bracinho, que são grandes pra amarrar, né? Dar um nozinho, ele tem 38 centímetros, tá bom? Então, aqui, ó, é a parte do corpinho, ó, que é um tricoline, tá? É um tricoline. Aqui vocês vão fazer isso assim, ó, e vai dar um pico aqui, ó. Medir 4 centímetros, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês vão medir 4 centímetros, ó. 4 centímetros, olha, eu marquei aqui, ó, 4 centímetros. E aqui eu já vou dar um pico, tá, gente? Pra gente não errar, tá certo? Ó, aqui eu vou dar um pico, ó. Vou dar com essa caneta, ó, com essa tesourinha mesmo. Dei um pico aqui pra não me perder aqui. Porque essa bonequinha é linda, mas a gente tem que ter atenção pra fazer, tá, gente? Aqui, meus amores, ainda mais eu vou... Além do pico, eu vou já ainda riscar aqui, tá? Então, é daqui pra baixo, onde eu vou colocar o bracinho, tá bom? E a gente risca. E agora, a gente vai pegar o bracinho da boneca, porque só o bracinho vai ser embutido, tá? Aqui, ó, eu vou logo passar aqui, um reforço aqui, pra não tirar o bracinho do lugar, quando tiver costurando. E vocês façam isso também, que é mais fácil pra vocês fazerem isso, tá? Ó, deu um retrocesso, porque, vocês sabem, criança brinca muito e puxa o bracinho da boneca, né? Aí, aqui, meninas, olha, eu já fiz um lado, né? Agora, eu vou fazer o outro lado, vou pregar o outro bracinho. Olha, fiz isso. Aí, agora, eu vou já pregar o outro braço. Só vou embutir esse, tá, gente? É rapidinho aqui. Essa parte é rápida, né? Se fosse pra embutir a perna, é mais demorado. E aqui, meus amores, a gente vai pregar também pra dar o reforço, tá bom? Abaixo do risquinho onde eu marquei. Prontinho. Aí, agora, meninas, a gente vai colocar a outra parte, tá? Então, meninas, olha, aqui, ó, eu coloquei o bracinho deitado pra o lado de lá, e aqui, ó, eu vou arrumar aqui, ó, já costurei aqui, agora eu vou arrumar aqui, ó, o vestidinho, e aqui eu vou passar na máquina, tá? A gente tem que fazer isso com bem cuidado, quando chegar na parte do bracinho, a gente dá um retrocesso, pronto. E aqui, ó, a gente dá um retrocesso, e agora a gente vai fazer o outro lado, tá? Outra parte. Então, meus amores, pra fechar a outra parte, ó, já fechei essa parte aqui, né? Ó, já embutei esse lado, aí aqui, ó, eu vou fazer assim, pra gente já embutei a outra parte do bracinho, tá? E aqui a gente só vai fechar. Arruma direitinho, pra ficar certinho. Aqui, ó, a gente dá um retrocesso aqui. É uma questão de calma, tá, gente? A gente tem que estar com calma pra fazer esse tipo de boneca aqui, tá? E isso eu tenho certeza que vocês têm, né? Aqui, ó, quando chegar na parte do bracinho, a gente já dá aquele retrocesso. E costura, tá? Mais uma vez, um retrocesso no final do bracinho. E aqui, meninas, olha. Bem calma, né? E a gente já dá outro retrocesso aqui, e aí já tá embutido o braço, tá? Certo, ó? Aqui já tá embutido, ó, olha só. Ficou o bracinho aqui, ó. Agora, vê, tudo certinho, ó. Os quatro centímetros pra cima, certo? Que aqui é onde a gente vai fazer a cabecinha, colocar a cabecinha dela. Agora, meninas, olha, eu vou pra o ferro, e aqui, ó, eu vou fazer, ó. Vou fazer aqui essa, essa, ó. Vou passar o ferrinho aqui, e vou voltar com vocês. Tem que ter isso, tá, gente? Já que a gente não vai embutir a perna, tá? Se fosse pra embutir a perna, eu não precisava fazer isso, que a gente ia colocar as perninhas por aqui, tá? Mas ia ser mais difícil pra vocês aí, principalmente pra quem tá iniciando, tá? Então, eu vou pro ferro, fazer essa barrinha aqui, e volto com vocês. Então, meninas, os dois bracinhos já tá embutido, né? Agora, já tem uma perna pronta. E aí, pra gente finalizar aqui, a gente vai fazer a perninha. Vamos ver aí agora como é que eu vou fazer. Então, olha, esse tecido aqui tem o lado direito e o esquerdo, tá? Esse é o direito. O direito é um mais aveludado, tá, gente? Gente, por sinal, eu amei essa malinha aí, viu? Pra fazer esse tipo de trabalho, bem colorido. Criança ama isso. Aqui é o pezinho, a aba do sapato. Eu dei um pico aqui, ó. Dei um pico aqui, bem pequenininho. Pra ter uma direção quando eu for colocar a solinha, tá? E aí, meninas, olha. É igual aquele outro que eu já fiz aí, o da boneca Bia, tá? Porém, só o jeito de colocar a sola que eu vou mudar. Por isso que é bom que vocês prestem atenção aí, tá bom? Ó, aqui eu vou costurar. Vou dar um retrocessinho aqui. Vou pegar a outra partezinha da abinha do sapato. Vou colocar aqui. Ó, deitadinha assim, ó. Certo? E aí, meninas, a gente costura. É bem tranquilo fazer esse sapatinho, viu, gente? Bem tranquilo mesmo. Fica bonitinho. Qualquer bonequinha. Pronto. Agora, ó. Veja como ficou. Certo, ó. Bem arrumadinho aqui, ó. Vendo? Ó. Certo? Agora, eu vou fechar aqui, tá? Dessa vez, vai ser diferente do da Bia. Do sapatinho da Bia. Né? Porque o da Bia, eu já coloco aqui a... A solinha do sapato e já vou costurando. Agora, é diferente. Eu vou fechar primeiro aqui, porque eu quero que essa costura fique igual aqui, tá, gente? Ó. Aí, aí, a gente vai costurar. A gente checa pra ver se vai ficar igual. E aí, a gente vai fechando a perninha, né? O ponto aqui da máquina tá no menor, tá, gente? Tem que ser com ponto menor pra não estragar aí e se quebrar a linha, tá? Eu tô usando aqui a agulha de malha, viu, gente? Que serve também pra outro tecido. Por que eu tô usando a agulha de malha? Porque essa malha aqui é mais flexível. Aí, eu fiquei com medo, sabe? De ela não costurar mais... Se eu tivesse colocado outra. Olha, gente, ó. Certinho, tá vendo? Aqui. Aí, aqui, meus amores, olha. Aqui, eu dei, eu tinha dado um pico aqui, lembra que eu falei? Aí, agora, eu vou virar a solinha. Dar uma dobra na solinha aqui, ó. E já vou dar um pico também aqui, ó. Pra me levar, direcionar aqui a frente do sapato. E eu vou fazer aqui também. A chapéu já tem aqui, eu já tinha feito, tá? Aí, aqui, ó. Vocês, se quiserem, é melhor vocês alinhavarem, tá? Ó, eu vou colocar o pico com o pico aqui, ó. Agora, vocês, se quiserem, pra ficar melhor pra vocês, vocês alinhavem. Pra depois vocês passarem na máquina, viu? Aí, agora, eu não. Eu vou fazer assim mesmo. Seja o que Deus quiser aqui. Tá, gente? Vou fazer do meu jeito mesmo, tá? Mas vai dar certo. Aí, a gente vem costurando, arrumando o sapatinho, né? Direitinho. Quando chegar aqui, ó. Esse picozinho tem que bater aqui nessa costura, tá? Vamos ver se vai bater, né? Aí, é isso. E se não bater, vocês desmanchem, tá? Devagarinho. Vocês conseguem. É bem fácil de fazer. Eu tô falando assim pra quem é iniciante, né? E tem... Bateu certinho, gente, aqui, ó. A costura, o picozinho que eu dei bateu na costura. Então, tá tudo certo. Fácil de fazer. E, ao mesmo tempo, pra quem é iniciante, tem dificuldade, né? Aí, é melhor abanhar, tá bom? Tá bom? Tá bom? Prontinho, meninas. Prontinho, meninas, olha. Conta também em linha, eu vou cortar. Não precisa. Vai ficar tudo embutido, né, gente? Aí, aqui, ó. Eu só vou fazer isso e vou encher, tá? Ó. Vocês, quando fizerem isso pra desvirar, não precisa desvirar tudo, não, tá? Porque vocês vão precisar encher, senão vai ficar a perna muito longa pra vocês estarem botando, colocando plumantes. Ó. Certinho, tá vendo, ó? Bateu certinho aqui, ó. E agora, meninas, eu vou encher, tá? Eu vou encher e volto com vocês, tá? Então, meninas, olha. As duas perninhas já cheias. Vocês vão ter que medir aí pra ver se elas estão do mesmo tamanho, certo? Pra não ficar uma perna maior do que a outra, tá? Passei uma costurinha aqui pra prender os plumantes. Agora, a gente vai colocar aqui, tá? Então, meus amores, olha aqui, eu passei no ferro, ó. Passei no ferro, botei pra dentro assim, né, pra ficar uma costura, já que ela não vai ser embutida, mas fica uma costura bonitinha, né? Eu vou colocar a sainha dela assim na dobra. Vou dar uma dobra aqui, que é pra eu dar um picozinho pra as perninhas ficarem centradas no meio, certinho. Sabe, gente? Uma do ladinho da outra, eu vou medir assim, ó. E vou passar aqui, ó. Prontinho, gente. E aí, ó, eu já sei aqui que é o meio. E aí, eu vou já colocar aqui, arrumar aqui as perninhas aqui dentro. Gente, é tão grande que chega, né? Ó, onde a costurinha foi. Ó, eu coloco uma perninha. Aí, aqui, vocês podem fazer, colocar um alfinete, tá, gente? Vocês podem já colocar um alfinetezinho. Vou ver se eu consigo aqui, tá, gente? Que a perna tá mais grande do que a minha. Aí, eu vou... Deixa eu arrumar logo aqui. Vocês vão, ó, bem tranquilo, com paciência, com calma. Vamos dar um retrocesso aqui, ó. E bem na beirinha aqui, ó. A gente arruma a perninha. Pra ela ficar centrada. Gente, eu vou passar só uma, tá? Pro vídeo não ficar longo. Pra vocês verem como é. E vou voltar. Já tudo com ela pronta, tá? Ó. Aí, chega aqui na costura. Bem em cima, ó. Vocês dão um retrocesso aqui, ó. Tá? Porque criança, vocês sabem como é, né? Ó. No final. Outro retrocesso. E aí, meus amores. Aí, a gente vai colocar, ó. A outra perninha aqui, onde eu marquei. Tá bem marcadinho, centrado aqui no meio. E aí, a gente vai colocar a outra perninha. Prontinho, gente. Olha pra as pernas não ficarem uma pra trás, outra pra frente. Ver se as perninhas estão iguais. E aí, ó. Vocês vão, ó. A mesma coisa. Retrocesso. E aí, a gente vai terminando aqui de costurar a perninha. Aí, eu vou voltar com vocês. Eu terminei praticamente, tá, gente? Olha como ficou linda. Olha, deixa eu colocar aqui pra vocês verem como ficou linda. Ó. Bem pregadinha. O vestidinho fica assim, meio arredondado. Olha que fofinho. E agora, meus amores, eu vou encher. Vou encher o corpinho. E aí, a gente vai terminar aí a outra parte. Olha só. Ó. Bracinho. Onde a gente vai dar o nozinho. Essas pernas lindas de leg, gente. Fica lindo, lindo, lindo. Eu coloquei esse verde, ó. Ó. Combinando com o vestidinho, né? E aí, eu vou voltar com vocês já na mesinha. A gente dá no acabamento. Tá bom? Então, meninas. Olha. Eu enchi já ela. E agora, eu tô fechando já aqui, ó. É muito grande, né? Pra gente tá movimentando. Tá? Aí, a gente vai fazendo tipo um fuchiquinho aqui. Porque é onde a gente vai pregar a cabecinha, né? Eu já fiz a cabecinha. Já fiz o rostinho. É aquele tradicional, né? Que vocês já viram fazer aí. Tem aí nos meus vídeos aí. Pra quem tiver dúvida, né? Ó. A gente tem que encher bem, tá, gente? Encha bastante. Eu tô usando aqui a linha 10. A linha de pipa. Ó. Agora, eu vou... É... Dar um... Uma costuradinha aqui mais em cima. Pra dar mais uma fechada. Por que tudo isso, gente? Por quê? É pra criança brincar, né? Como ela tem esses bracinhos grandes. As crianças vão estar mexendo. Né? Vai estar... É brincando, né? Mas... E a cabecinha também, né? Aí a gente vai ter que reforçar bem, né, gente? Aqui, ó. Olha só que coisa mais fofa, gente. Como fica ela depois, olha. Depois de cabecinha, olha. Uma boneca dessa dá pra vocês pegarem mais de 100 reais, gente. Ela é grande, que ela é grande, bonita. Depende aí do que vocês gastar nela, material, que tudo que tem aqui nessa boneca aí é de qualidade, tá? Até a lã é anti-alérgica. E ela vai ficar linda, gente. Olha. Então, o rostinho tradicional daquele que eu já disse a vocês. O chapéu é um círculo de 22 centímetros. Onde a gente vai, ó. Ver que amor vai ficar. Vou só dar uma... Mostrada pra vocês aqui, ó. Olha. Olha que chique vai ficar. Então, eu vou agora costurar aqui a cabecinha dela. Vou colocar um pouquinho de cola só pra firmar aqui a cabecinha da boneca. Deixa eu arrumar a cola aqui. Então, meus amores. Olha, aqui eu vou colocar um pouquinho da cola, né? Pra firmar a cabecinha da boneca. Porque eu vou costurar aqui. Olha. Vou pegar aqui, ó. Vai ficar de costa pra vocês, tá, gente? Mas é necessário isso, tá? Ó. Tô colando aqui. Vou ficar com ela coladinha. Depois eu viro ela pra vocês. Vou esperar aqui, tá? Vou esperar aqui um pouco pra colar bem. Certo, meninas? Então, aqui, ó. Eu vou pegar essa linha aqui, tá? Uma linha de pipa, gente. Eu dei, ó. Duas voltas aí. No caso, tem quatro fios de linha aqui. Linha de pipa. Tá? Eu vou deixar secar um pouquinho aqui. E vou costurar, tá? Deixar ela esfriar. E aí, eu vou fazer essa costura aí invisível, tá? E volto com vocês. Meninas, olha. Ela é muito grande aqui. Pra eu tá mostrando a vocês aqui. Mas eu tô dando aqui o ponto invisível, tá? Aqui, gente, vocês tem que ir bastante reforçado, viu? São os braços, pernas e pescoço. Por quê? E cabecinha, né? Porque a criança vai querer brincar. Porque essas bonecas é assim, sabe, gente? As crianças adoram mexer com isso, né? Esse tipo de boneca. Então, eu quero dizer a vocês que vocês têm que costurar bem. Depois dessa aqui, eu ainda vou dar outra volta. E vou voltar com vocês, tá? Eu quero que ela fique bem segura. Tá bom? Então, eu vou voltar com vocês já, com ela já. Toda pronta aqui. Quer dizer, com o cabelinho, não. O cabelinho, vocês vão ver eu fazendo. Então, meninas, olha. Aqui eu costurei, tá bem forte. Mas a gente vem com alguma coisa, tipo assim, ó. Pra esconder um pouquinho dessa costura aqui. Só se vocês quiserem. Se vocês fizerem uma costura bonita, não precisa fazer isso. Eu fiz uma costura legal aqui, sabe? Mas é porque eu quero colocar mesmo. Pra dar mais um destaquezinho. Eu gosto muito dessas coisas de passamandaria, renda. Eu gosto dessas coisas. Sabe? Aí eu acho que fica legal, né? Fica o vestidinho dela, feito uma golinha. Já que ela tá de verde, né? E aí a gente faz isso aí, meus amores. E aqui, ó. Essa parte tá toda finalizada, tá? Cabecinha bem forte. Tá bem costurada. Perninha bem costurada. Bracinho bem costurado, embutido. Oi, meninas! E agora, meus amores. Eu vou fazer, colocar o cabelinho dela. Vocês já sabem como é, que eu já falo. Já tem vários vídeos aí. É normal, feito com os cabelinhos que eu faço pra minhas bonecas. Eu não vou mostrar pra vocês. Porque aqui é muito trabalho. Aqui que essa menina é grande, né? Pernuda. Mas eu vou mostrar só um pouquinho aqui. Aí, qualquer dúvida, vocês vão no meu canal aí. Nos outros vídeos que tem, né? Aqui eu vou colocar o cabelinho. Aqui tem 70 voltas. Que eu falei já no início do vídeo, né? Eu falei, né? Olha, eu vou mostrar um pouquinho de frente pra vocês verem como ela vai ficar. Uma boneca linda, olha. Gente, e tá linda demais. Eu já tô apaixonada por essa moça, viu? E aqui, meninas, olha. Eu vou fazer isso. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Ela vai ter o chapéuzinho dela. Que vai dar um destaque bem legal. E aqui eu faço isso, ó. Como vocês já sabem que eu faço. Né? E aqui eu vou costurar. Vou dar um pontinho aqui, ó. Já peguei a linha aqui. Aí já vou fazer isso aqui, ó. Depois eu venho com uma trança. Eu gosto de fazer isso aqui, né? Eu gosto... Tem gente que coloca cola. Mas eu gosto de dar um pontinho aqui, tá? Eu acho que fica mais seguro. Se quiser dar outra volta dentro, vocês podem fazer também. Tudo que vocês fizerem a mais é mais segurança pra bonequinha de vocês. Tá bom? Aqui eu vou cortar, ó. Cortar aqui porque eu quero essa mesma linha pra fazer o outro lado, gente. Então, eu vou fazer o outro ladinho e vou voltar com vocês. Meninas, olha. Eu tô fazendo aqui uma trancinha nela. Vocês podem fazer o cabelinho dela do jeito que vocês quiserem. Tá? Vocês podem fazer aquele cabelinho cacheado nela que fica linda. Com chapéu, sem chapéu. Eu acho que depende do gosto de cada um aí, tá? Eu gosto assim. Eu gosto... Adoro ganhar boneca com cabelo com trancinha. Fica melhor pras crianças brincar. Porque cabelo solto pra criança. Ela arranca, pinteia. Vai caindo as lãs. Vai ficando feio. E assim com trancinha, não. Porque eu gosto de fazer bonecas pra criança brincar. Não gosto muito de fazer boneca decorativa, não. Sabe? Minhas bonequinhas é mais pensando nas crianças mesmo. Aqui, meus amores, olha. Eu vou pegar duas fitinhas. Vou já colocar aqui. Duas fitas no cabelo. Eu vou colocar branca. Assentando aqui com essa... Babadinho aqui da roupinha, tá? Se tivesse verde, eu ia colocar verde. Que eu gosto também. Mas a minha fita verde acabou. Terminou. Só quando eu comprar outra. Aí aqui eu já faço um lacinho. Já pego o isqueiro, gente. A gente corta. É... Queima assim, ó. Queima assim pra não desfiar, né? É importante que vocês façam isso. E depois, em cima desse lacinho aqui, eu coloco alguma coisinha. Uma pérolazinha pra não desmanchar o laço. Porque quando vocês fazem o laço e não colocam alguma coisa, ele se desfaz, tá? Aí a gente já... Vou fazer isso, tá? E a gente queima. Pronto, gente. A nossa florzinha tá já pronta. Agora ela vai colocar o chapéu dela. Isso já tem no canal aí, tá? Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui atrás, né? Pra colocar o chapéuzinho dela e volto com vocês. E vou colocar um pouquinho de plumantes, como vocês sabem que eu faço, tá? Então, meus amores. Aqui tá finalizada a nossa bonequinha. A nossa bonequinha aí. Ó. Que eu vou deixar aí o molde dela aí na descrição do vídeo. No link de moldes grátis. Eu só não garanto que a perna vai assim grande no molde. Eu vou deixar ela, mas o tamanho dela é 40 centímetros. Vai pequena e você só ia aumentar. Sabe? Porque ele vai fazer na... Na... Em PDF. Mas aí eu acho que ele não vai conseguir fazer grande assim, não. Porque é maior do que a máquina lá que faz o PDF, tá? Aí, então, eu vou marcar, tá? Que vocês aumentem mais... Mais tanto. Pra poder ela ficar assim. O bracinho também é 40 centímetros, tá? Onde eu vou colocar as perninhas dela aqui. Depois eu vou fazer um lacinho ainda aqui no sapatinho dela. Tá? Mas eu vou fazer assim, ó. Certo? Aí vocês podem amarrar, gente. Olha. Que amor, gente. Que legal, né? Qual é a criança que não vai amar uma coisa dessa? Prontinho, gente. Olha. Aí vocês... Fica na criatividade de vocês. Uma boneca linda. Que vale mais de 100 reais. Muito mais. Eu digo que vale porque, gente. Olha o que aconteceu comigo. Há uns três anos atrás, eu fui a São Paulo, né? Meu filho me levou e chegou lá. Eu fui no Shopping São Paulo. Logo quando eu entrei na entrada do Shopping, tinha tanta boneca de pano. Uma coisa lá, um stand de bonequinhas. E eu olhei a boneca. Gente, a boneca caríssima. Cara, a boneca de pano assim, cara. Não chegava praticamente aos pés das minhas bonecas ou de outras pessoas aí que tem canal que faz boneca. Uma boneca feia, mas caríssima. Eu fiquei olhando assim. E muitas vezes as pessoas não valorizam o nosso trabalho, né? Isso aqui é um trabalho maravilhoso, gente. Lindo. Não foi porque foi eu que fiz, não. Mas tá lindo demais. Lindo. Eu mesma tô apaixonada por esse trabalho aqui. Tá bom? Então, meus amores. Eu espero que vocês aí todas tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pelo carinho, viu? Deus abençoe. E façam bastante aí. E não dê seu trabalho de graça pra ninguém, não, tá? Porque aqui acho que vale mais do que cem reais, tá? Se fosse numa loja do Shopping... Claro, né? Que as pessoas iam entender, né? Que tivesse marcas, né? Mas não tem marca. Mas é simplesmente um trabalho lindo. Que eu mesma amei. Tá bom? Então, tem essas outras aí, né? Que tá aqui. Que eu já fiz. Que vocês já viram aí, ó. Né? Ó. Certo? Então, beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Não se esquece de se inscrever. De deixar o joinha pra essa coisa linda aqui, tá? E lembre-se que na descrição do vídeo, além de eu deixar no drive o molde pra vocês fazerem aí, eu também deixo lá o link do meu curso online, comofazermonecasdepano.com, tá? Beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau.